Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bets Zafir, avó de Sasa, rasgue o verbo e faz revelação sobre filha da Xuxa, mãe de Luciano Zafir e avó de Sasa Mineguel. A socialite Bets Zafir comentou sobre a relação com a neta durante coletiva de lançamento do reality show Zafir. Minha relação com a Sasa é ótima, porém, não é muito presente. Mesmo antes de ela estar em Nova York, ela mora no Rio e em São Paulo. Amo todos meus netos, mas ela não tem a mesma presença dos que moram aqui em SP, disse Bets. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.